Qual notebook 5 comprar? Essa é uma dúvida muito comum de quem precisa comprar um Pensando nisso, eu pesquisei, avaliei e testei vários modelos Até chegar a lista com os 5 melhores notebooks com processador i5 do mercado brasileiro Todos com o menor custo-benefício para você Então não se esqueça de marcar sua presença com aquele like inteligente Se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado ou avisada Sempre que tiver vídeos novos Em quinto lugar nós temos o notebook Vio FE15 O Vio FE15 é um notebook recomendado para quem precisa de poder de processamento e duração de bateria Ele conta com um processador Intel Core i5 de décima geração Ideal para o seu dia a dia e estudos E uma duração de bateria que chega a 7 horas de uso, o que é muito bom É um dos melhores notebooks com i5 para se usar fora de casa Com uma ótima autonomia Além disso o notebook também é resistente e confortável de usar Ele conta com a nova tecnologia TILT Que consiste em uma leve inclinação do teclado Que proporciona extremo conforto ao digitar Graças a isso as teclas são maiores e resistentes a água Ideais para quem precisa de um computador Outro ponto que torna ele ótimo para usar fora de casa é a tecnologia do som do aparelho Os dois alto-falantes são alimentados por um amplificador inteligente Trazendo um som livre de distorções É um dos melhores modelos de notebook para reuniões e aulas online A webcam também é de alta qualidade Não deixando a imagem embaçada Temos o 4º lugar agora o notebook HP 1215U Na 4ª posição apresentamos o HP 1215U Um notebook com um processador Intel Core i5 de última geração E 8GB de memória RAM Esse notebook oferece um desempenho excepcional Para multitarefas complexas E aplicativos exigentes também Com essa potência você experimentará velocidade e fluidez Mesmo sob cargas de trabalho pesadas Garantindo aí máxima produtividade O sistema operacional Windows 11 Pro dele Proporciona recursos avançados de segurança Para proteger seus dados e dispositivos contra ameaças cibernéticas Com 8GB de memória RAM DDR4 de alta velocidade O notebook permite que você execute tarefas simultaneamente Sem comprometer o desempenho Isso significa que você pode alternar facilmente entre aplicativos Navegar na web com várias guias abertas E trabalhar em projetos complexos com total fluidez Além disso O equipamento conta com um chip de segurança O Truced Platform Módulo TPM Integrado E esse chip fornece chaves de criptografia Baseadas em hardware para proteger seus dados E e-mails também E também credenciais de usuários Garantindo uma camada adicional de segurança Para suas informações Em terceiro lugar temos o Galaxy Book 2 O notebook Galaxy Book 2 O notebook Galaxy Book 2 é o terceiro colocado E tem ótimo custo-benefício Sendo uma boa opção para usuários domésticos Estudantes e profissionais menos exigentes Com processador Intel i5 de 12ª geração Memória RAM de 8GB E armazenamento em SSD de 256GB Este notebook oferece um desempenho satisfatório Para atividades do dia a dia Como navegar na internet Usar redes sociais E trabalhar com pacote off Além disso é possível jogar jogos mais leve Como The Sim 4 e League of Legend A tela de 15.6 polegadas Com resolução Full HD É do tipo IPS Oferecendo uma qualidade de imagem muito boa E cores não distorcidas O design do notebook é sofisticado Com bordas finas E tela em acabamento A cor grafite O teclado possui layout ABNT2 E numérico dedicado Enquanto a webcam Tem resolução HD para videoconferências A vantagem do Galaxy Book 2 É a facilidade de acesso às tampas Na parte de baixo do notebook Que permitem a instalação Ou substituição Da memória RAM E do SSD ou do HD De forma bem prática Este também é um notebook muito bom Oferece bom preço Bom custo-benefício E alta durabilidade E qualidade da Samsung Segundo lugar Notebook Acer Aspire 5 O Acer Aspire 5 É outra ótima opção Custo-benefício Para quem busca desempenho E versatilidade Em um notebook portátil Com o processador Intel Core 5 De 12ª geração Ele oferece o desempenho necessário Para todas as atividades Do dia a dia Seja estudando Trabalhando Ou se divertindo Com a família Um dos destaques Desse notebook É sua capacidade De armazenamento Com um SSD De 256 GB E 8 GB De memória RAM É possível guardar Todos os arquivos importantes Além de garantir Uma maior fluidez E realismo nos jogos O design leve E elegante Do Acer Aspire 5 Permite que ele Se adapte Perfeitamente Ao seu estilo de vida Além disso A qualidade das imagens E do som Impressionam Proporcionando Uma experiência Bem imersiva A conexão Com outros dispositivos É rápida E fácil Graças a diferentes Tecnologias disponíveis E a preocupação Com a autonomia Da bateria Não é mais um problema Aqui Pois o notebook Oferece até 7 horas De uso contínuo Um dos grandes Destaques Desse modelo É o resfriamento Aprimorado Que garante Um melhor desempenho Do dispositivo Evitando O superaquecimento Além disso A tecnologia TNR E a tecnologia Acer Asa Color Proporciona imagens Mais nítidas E cores Bem mais vivas Primeiro lugar Chegando aqui Ao grande Primeiro lugar Da nossa lista Está o notebook Lenovo Dialpad Gaming 3i O Dialpad Gaming 3i É um dos melhores Notebooks I5 Quando o assunto É poder de processamento Ele vem com O Intel Core i5 De 11ª geração E uma placa De vídeo Dedicada A GTX 1650 De 4GB Além dos 8GB De RAM É claro Se está atrás De poder Seja para usar Em jogos Ou atividades Que exijam Maior potência Mas por um valor menor Ele é um dos Computadores Mais bem recomendados Aqui do mercado Outra Outra grande vantagem Do Gaming 3i É a sua tela Além de ser Em qualidade Full HD O panel É do tipo WVA Que é muito melhor Que a tela Convencional Dos dispositivos Aí do mercado O design Do iPad 3i Também merece Destaque Sendo um visual Moderno E que combina Nos seus comentários Quero saber Qual que você gostou Mais E qual te interessou Mais E para te ajudar Ainda mais A economizar Na compra De qualquer um Desses notebooks Todos os links De referência Com o menor preço Você vai encontrar Aqui na descrição Desse vídeo E também No primeiro comentário Espero que tenha gostado Com certeza Um desses notebooks Vai atender você Tem notebook Para todos os bolsos E todos com ótimo desempenho Valeu galera Agradeço Por você ter ficado Até aqui E eu vejo você No próximo vídeo